Enquanto você dorme eu corro a cidade Só pra te acordar com a serenata O problema é que tá frio, o caminho é vazio Só tem um violão, a camisa é regata Mas mulher eu tô tentando, tô fazendo vários planos Tô escalando o terraço e vou pular janela Não trouxe café da manhã não, só tinha condução Mas trouxe uma rosa amarela Sei que a sua predileta é tão discreta Mas é toda amassada com o aperto do busão Mas é que você não liga, espero melhorar de vida E te acordar com Nutella no pão É tão lindo te ver quando acordar Ver o teu sorriso é tudo o que eu preciso pra viver Me apaixonar de novo sempre que eu te olhar O sorriso é meu, mas o motivo É você Enquanto eu caminho de volta pra casa Procuro entender o que é de errado Tudo bem que você é uma princesa Merece a realeza e não esse cara tão largado Sei que não liga pra nada que eu tenho afinal Não tenho nada mesmo a não ser você Por isso eu giro o mundo com o violão E com um buquê na mão só pra poder te ver E se da minha voz você cansar Prometo que em libras aprendo a falar Esse caminho frio, o quarteirão vazio Achei um canetão, tô querendo pichar Pichar pro mundo inteiro, ver que eu te amo Pichar pro mundo inteiro, ver que eu te quero E se o seu pai embaçar com o pichador E adiar o nosso amor puxou no portão que eu te espero É tão lindo te ver quando acordar Ver o teu sorriso é tudo o que eu preciso pra viver Me apaixonar de novo sempre que eu te olhar O sorriso é meu, mas o motivo é você Enquanto você dorme com a cidade Enquanto você dorme com a cidade E aí E aí E aí E aí E aí E aí